No sábado, a delegação brasileira de judô garantiu duas medalhas. A primeira com Sara Menezes, na categoria até 48 quilos. Na semifinal, a judoca Tupiniquim enfrentou a japonesa Tomoko Fukumi, segunda do ranking mundial. Foi uma luta disputada, mas Sara perdeu no final ao sofrer um vazare. Medalha de bronze para a brasileira. Na final, a japonesa Fukumi venceu a número 1 do ranking mundial, a compatriota Haruna Asami. E intensificou a briga pela vaga em Londres. Depois, foi a vez de Rafaela Silva entrar no tatame pelas semifinais da categoria até 57 quilos. Mais uma vez, uma japonesa pela frente. E dessa vez, a número 1 do mundo, Kaori Matsumoto. Em uma luta muito disputada, a brasileira acabou sofrendo uma imobilização e ficou com a medalha de bronze. Final, Matsumoto finalizou a portuguesa Thelma Monteiro e ficou com o primeiro lugar no pódio. No domingo, mais quatro medalhas para o Brasil. Na categoria até 90 quilos, Hugo Pessanha e Thiago Camilo ficaram com a medalha de bronze. E a briga entre os dois segue acirrada para um lugar nos Jogos Olímpicos de Londres. Na categoria até 78 quilos, Mayra Aguiar não deu chances para as adversárias e ficou com a medalha de ouro. Na semifinal, ela venceu a eslovena Anamari Valensek por Ipom. E na final, quem caiu de costas no tatame foi a chinesa Chiuli Yang. Depois de confirmar o primeiro lugar, teve até dancinha com a técnica Rosicléa Campos. Na categoria pesados, o grande nome foi Rafael Silva. Na semifinal, ele bateu o segundo do ranking mundial, o alemão Andreas Toilzer, por Ipom. Na final, a luta contra o japonês Daiki Kamikawa foi muito disputada. Mas o melhor preparo físico do brasileiro ficou evidente. E ele garantiu por um Yuko a medalha dourada. . . . . Legenda Adriana Zanotto